Dia 5 de outubro é o dia da micro e pequena empresa, o dia de quem faz acontecer. Por exemplo, João, que acordou cedo pra fazer o pão. Ele atende no caixa, anota despacho e até varre o chão. A mania sabia que seu grande sonho estava por perto. Vendeu o que tinha, abriu sua loja e não é que deu certo. A força de quem faz acontecer. Levanta, hoje é dia de empreender. Você que trabalha, que não para, que não foge da batalha, toda força pra você. No dia da micro e pequena empresa, o Sebrae deseja toda a força pra você. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Que não foge da batalha, toda força pra você. Que trabalha, que não para, toda força pra você. Que não foge da batalha, toda força pra você. Que não foge da batalha, toda força pra você. Obrigado.